Um lote de frascos de vacinas foi distribuído entre duas unidades básicas de saúde, A e B. A unidade A recebeu 40% do número total de frascos do lote e utilizou 15% dos frascos em um só dia. Restando ainda 306 frascos. Olha só, probleminha de porcentagem. Se 25% dos frascos recebidos pela unidade B foram utilizados em dois dias, o número de frascos que restou na unidade B após esses dois dias foi, aí você, meu Deus, já confundiu minha mente essa questão. Confundo, tem que fazer por partes. Mas é um problema de porcentagem. Show de bola? Porcentagem. E porcentagem, quando tem muita coisa assim, o Marcão que adora. E ele fala de verdade. Técnica R diz o que para a gente, galera? Técnica R fala para a gente fazer o quê? Técnica R fala para a gente a ramificação. Ramificação. Você vai ramificar as coisas. Então, vamos lá. Não pode botar que o total é 100. Por quê? Pelo simples fato de ter um valor aqui. Bom? Então, vamos brincar aqui. Eu não sei qual é o total. Vou botar uma interrogação. É assim que eu faço porcentagem. A gente faz. Mas você sabe que tem a unidade A e a unidade B. Então, vamos começar a diversão. Aqui está a unidade A, que recebeu 60%. Consequentemente, a unidade B recebeu quantos porcento? 40%. Por que 40% que a unidade B recebeu? Gente, a unidade B recebeu 40% porque o que sobrou é 40%. Beleza? Aí, 15% dos frascos recebidos em um só dia. E ainda, aqui, vamos lá. A A recebeu 40% do total de frascos do lote e utilizou 15% em um só dia, restando 306. Então, olha para cá. Desses 60%, em um dia, ela usou 15%. Logo, restou, né? Restou. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Logo, restou 85% de 60%. 85% de 60%. E isso é igual a 306. Não entendi, Renato. Olha para cá. Olha para cá. Olha. Pessoal, preste atenção. Eita, está errado aqui, né? Olha o inimigo agindo aí. Valeu, José. Olha o inimigo agindo aí. Vamos trocar. O inimigo está querendo agir, mas aqui ele não tem vez. Então, vamos lá. De novo, recapitulando. O A, eu troquei aqui. Estou testando vocês para ver se vocês estão prestando atenção. Beleza? O A é 40%. Logo, o B é 60%. Filho de bola? E aí, o que aconteceu? O A aqui... Valeu, José. O A aqui, galera. É o total de frasco. Utilizou 15% em um dia. Então, olha para cá. E um dia usou 15%. Logo, pensa comigo. Restou. Se ele usou 15%, restou quanto? 85%. 85%. 85%. Mas é 85% de 40%. E isso é igual a 306. Não entendi, Renato. Vem comigo, ó. Cara, se esse cara ficou com 15%, quanto restou? 85%. Só diminui de 100. Tá legal? 85% de quanto? De 40%. Porque eu estou com 40%. Correto? Isso é igual a 306. E ainda 306 frascos. O que restou é 306. Assim, eu consigo encontrar o total e aí me dá uma paz. Assim, eu consigo encontrar o total e me dá uma paz. Renato, como é que eu faço para achar 85% de 40%? Olha só, galera. Cara, para eu encontrar 85% de 40%, cara, você multiplica. Sempre que for porcentagem de porcentagem assim, só duas, você multiplica e volta dois casos. 85 vezes 40. Quanto é que dá 85 vezes 40? 85 vezes 40 dá 3.400. Agora eu volto dois casos, isso já dá 34%. Churibola? Então, eu tenho que, na real, do total que restou, 34% é igual a 306. Com isso, família, eu consigo achar aquele total geral ali. Tá? Quando eu calcular aqui, eu já consigo achar aquele total geral. Vou deixar aqui para você. Então, vamos lá. 306 é 34%. X, que é o total, vai ser 100%. Porque no momento que eu achar o X o total, vai dar bom. Beleza? Como é que eu faço isso? Multiplio cruzado. Questão trabalhosa. 34X igual 306 e dois zeros. Logo, o X vai ser 3600 divididos por 4. 34. 3600 dividido por 34, isso daí vai dar 900. Beleza? Isso daí vai dar 900. Então, o valor do total é 900. Questão trabalhosa. Eu vou abrir aqui de novo, uma nova tela, para a gente seguir na nossa solução. Tá bom? Mesma coisa. Só que agora, quando eu abrir aqui, eu já tenho o total. O total são 900. Tá? Total são 900. Beleza? 900. E aí, eu tenho que o A, vou dar do jeito que está. O A é 40%. Tá bom? O A é 40%. Vou botar só isso, tá? Porque agora ele vai me virar para o B. Vai virar. O B é 60%. Show? 60%. Maravilha. Agora, o que ele quer? Vamos lá. Vamos ver o que a questão quer. Se 25% dos frascos recebidos pelo B foram utilizados em dois dias. Então, vamos lá. Vamos brincar com o B. O B, galera. Em dois dias, ele usou o quê? 25%. Beleza? 25%. Maravilha. O número de fases que restou na unidade B, ele quer aquilo que restou. Pensa comigo. Vou fazer o mesmo raciocínio. Cara, se em dois dias foram 25%, restou quanto? 75%. Mas é 75% de 60%. Olha que lindo. 75% de 60%. Como é que eu faço para achar 75% de 60? Multiplica 75 por 60, né? 75 vezes 60, multiplica. 75 vezes 60, galera. Essa brincadeira aí vai dar 75 vezes 60. Eu não estou afim de fazer conta, fazendo a calculadora. Você que tem que fazer conta, você vai fazer a prova. Vai dar 4.500. Voltando duas casas, isso dá 45%. Sempre que for duas, faz assim. Ou seja, eu tenho que achar 45% de quem? De 900. Acabou. 45% de 900. Essa é a conta que eu tenho que fazer. 45% de 900. Acabou. E aí, cara, de cabeça eu acho que já dá para fazer. Mas vamos lá. Você tem que fazer 45%, a conta que você tem que fazer, 45% de 900. Beleza? Quando você for fazer 45% de 900, o que você vai fazer, galera? Pode multiplicar e voltar duas casas ou já ir direto. Cortar esses dois zeros, né? Sempre que for porcentagem e tiver dois zeros, você corta e faz a conta. 45 vezes 9 dá 405. Então, a resposta dá quanto? 405. Show? Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da Vitória. Questão trabalhosa, né? Trabalhosa. Vai devagar. Acho total. E depois você mata. Show de bola? Questão trabalhosa, né? Esse é o curso que vai fazer você lá. E nós melhoramos ele. Você tem o curso de matemática e de português para o Prêmio de São Paulo. As matérias mais importantes. Primeiro, português, língua portuguesa é a matéria que cai em todos os concursos. E geralmente é que tem a maior quantidade de questões. Segundo, matemática é a matéria que mais reprove em todos os concursos. O curso é a matéria que as pessoas mais odeiam. Você vai ter o método MPP na matemática e o método LPP, língua portuguesa para passar, com o professor Arnaldo. E isso tudo num curso só. Se você fosse comprar tudo que tem no nosso curso separadamente, porque o curso foi feito para você sair do zero e gabaritar, ter o mesmo resultado que a Rafaela, em menos de um mês, acertou outras questões. Imagina se tivesse feito o curso todo. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, para você revisar toda a base, só com o que você precisa para a sua prova. Um curso de matemática para a PM São Paulo. Um curso de raciocínio para a PM São Paulo, que está lá no edital. E o curso de português para a PM São Paulo. Renato, se eu tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Renato, e curso de exercícios, galera? Tem um centro de treinamento de provas de português. Centro de treinamento de provas? Pega a prova na íntegra que ele resolve. Tem o curso de exercícios de matemática para a UNESP, separado por assuntos. Tem o curso de exercícios de português para a UNESP, separado por assuntos. Tem 11 simulados de matemática para a PM São Paulo lá dentro. Você tem um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas. E você tem um cronograma para a PM São Paulo, para você seguir, sair do zero e gabaritar. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é um custo, é um investimento. Mas, se você for comprar um a um separadamente, um a um separadamente, é só somar esses valores aqui, a quantia de padaria. Seu investimento seria de R$ 2,247. Mas, se você aproveitar para comprar hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, seu investimento não vai ser de R$ 2,247. Vou te dar um descontão. Vai sair de R$ 2,247 por apenas 12 vezes de R$ 33,76. No cartão de crédito. Você parcela isso em 12 vezes. Cara, eu tenho certeza que a prova vindo aí, você saber matemática e português vai ser o grande diferencial, porque a maioria das questões estão nessas matérias. E por apenas 12 vezes de R$ 33,76. Esse é o valor do custo. De R$ 2,247 por R$ 12 de R$ 33,76. Se você pagar à vista no cartão de crédito ou no Pix, eu te dou mais um desconto. De R$ 2,247 por R$ 327. Parcelado em 12 vezes disso. Parcelar em menos tem outro valor. Só você ver lá. À vista no Pix e no cartão de crédito em uma vez R$ 327. É isso que você precisa. Chega de ficar por aí na internet, catando, perdendo tempo. Tudo que você precisa está lá para você cronograma tudo. A Sueli está colocando o link do curso. Vá lá, compra agora e eu te vejo nas aulas. Beleza? Se você não está ao vivo, o link está aqui na descrição. A descrição, quem não sabe, é aqui embaixo. Tem o texto, tem o link. Entra, eu estou te esperando nas aulas. Chorobola? Tchau. Tchau.